Qual o valor do ângulo alfa, pessoal? Justamente deste carinha aqui, nesta figura. Para resolver este exercício, vocês precisam ter apenas dois conhecimentos prévios. O primeiro é de que a soma interna dos ângulos de qualquer triângulo tem que ser igual a 180 graus. E o segundo conceito que vocês precisam entender é esse aqui, que o ângulo raso é igual a 180 graus. Com essas duas coisas aqui, vai ficar muito simples, muito fácil resolver. Isso daqui. Então, vamos lá. Nós temos que vir preenchendo os ângulos aqui até nós chegarmos justamente aqui no ângulo alfa, propriamente dito. Minha setinha falhou, mas agora consegui preencher. Então, primeira coisa, pessoal, a gente vem preenchendo aqui os ângulos até chegar no ângulo alfa aqui. Então, vamos preencher aqui este ângulo aqui, está vendo? E vocês observem que formou exatamente o ângulo raso bem aqui, tá? E o ângulo raso, vocês sabem que ele tem 180 graus. Então, se nós temos de um lado 50 graus, para 180 graus falta quanto? Falta 130, pessoal. Então, eu digo aqui que este ângulo aqui tem 130 graus. Tranquilo? Agora, vamos olhar aqui para esta figura aqui do lado, pessoal. Observe que nós temos um triângulo retângulo. E vocês sabem que todo triângulo retângulo tem um ângulo reto. Então, matamos aqui mais um ângulo. Nós dizemos que aqui nós temos 90 graus. Neste triângulo que nós estamos aqui, nós temos aqui em cima um ângulo agudo. Olha só. Lembrando que a soma interna dos ângulos de qualquer triângulo tem que ser igual a 180 graus. Nós já temos 90 mais 50, que dá um total de 140. E para 180, falta 40 graus. Então, este ângulo aqui de cima tem 40 graus. Tranquilo? Agora, olha essa figura maior que eu contornei aí para vocês, pessoal. Isso não é um retângulo? Sabe por que eu contornei isso? Porque como que você vai encontrar o valor deste ângulozinho aqui que eu acabei de fazer? Sendo que a única coisa que você sabe é que este ângulo aqui é igual a 90 graus. Não tem como, né? Então, olha só. O que vocês precisam entender é que como isto é um retângulo, todas as suas esquinas aqui também vai ter 90 graus. Então, se todas as suas esquinas vai ter 90 graus, aqui também vai ter 90 graus, pessoal. Esta parte aqui completa tem exatamente 90 graus. Então, se nós já temos 40 mais 30, que é igual a 70, para 90 graus falta quanto? Falta 20, pessoal. Então, aqui este ângulozinho aqui tem 20 graus. Vamos fazer aqui novamente, que eu tive que apagar. Aqui tem 90 graus. E aqui agora ficou muito simples, muito fácil, pessoal. Porque nós já temos aqui 90 mais 20, que é igual a 110. E para 180 graus falta quanto? Eu vou até fazer aqui já. Falta 70 graus, pessoal. Então, eu vou fazer aqui o 70 graus. Agora aqui ficou muito fácil, porque bem aqui nós temos exatamente o ângulo raso. E nós já sabemos que uma parte dele tem 70 graus. Então, para 180 graus falta quanto, pessoal? É só fazer 180 menos 70, que vai dar exatamente 110 graus. É o valor do ângulo alfa, pessoal. Poxa, se você gostou deste vídeo, deixe o like para ajudar o nosso canal a crescer. Já aproveita e já se inscreve para receber mais dicas bacanas como esta aqui. Aqui quem falou foi o professor Ayrton. Nos vemos na próxima. Falou, valeu e grande abraço!